Aqui o espaço se chama boxe, o treinador, coach e o treino odd. Os termos que fazem parte do crossfit vem da origem da modalidade, que surgiu nos Estados Unidos em 2000. Desde que chegou ao Brasil, nove anos depois, vem conquistando cada vez mais adeptos. E aqui em Ponta Grossa não é diferente. Na verdade o crossfit tem essa característica de unir muito o pessoal. Você pode ver o treino é coletivo, então na verdade a gente quer unir com os demais crossfits da cidade. Porque essa é a definição do crossfit por excelência. É esse treino coletivo em família. Então eu sinceramente acho que a gente está muito bem em Ponta Grossa, de boxe. A gente chama de boxe, a academia de crossfit. E a gente quer mesmo unir o pessoal. Os movimentos funcionais, aqueles que a gente usa para tarefas do dia a dia. Como levantar, empurrar ou agachar, aliados a alta intensidade e a variação constante, são a base do crossfit. Todo treino de cross, ele começa com aquecimento, tem um pouco de mobilidade depois. Uma parte técnica, daí vai para o odd, que seria o treino do dia em si. É dividido em treinos de força, treino de ginástico e treino de metabólico. O treino de força, a gente usa os movimentos de LPO, usa movimentos com querubel, movimentos com medicina e bom. Os treinos de ginástica, a gente usa o peso corporal, movimentos de calistenia, movimentos de barra fixa. Tudo que usa a raque e o peso corporal, a gente utiliza no movimento de ginástica. Movimento metabólico, movimento que acelera nosso batimento cardíaco. Um exemplo é um burpe, corridas, pulos de cordas, salto no caixote, a gente usa como metabólico. O treino pode ser adaptado de acordo com a capacidade física do aluno. Todos os movimentos são adaptados para que todo mundo possa estar fazendo o mesmo treino, envolvendo o mesmo grupo muscular, só que dentro das suas limitações. Corpo bonito é consequência. O foco principal de quem busca o crossfit é a qualidade de vida. Eu consigo respirar muito melhor, consigo correr por mais tempo, não é tanto como a musculação, mas tem um ganho de massa muscular, tudo. Então, é um excelente esporte para quem quer realmente ter um condicionamento físico. O crossfit me fez apaixonar pela modalidade, então fez com que eu praticasse esporte todos os dias. Então, eu saí de um sedentarismo, de uma obrigação de ir para a academia para querer vir fazer esporte todos os dias. Então, eu pratico cinco vezes por semana, quatro vezes por semana e quando não estou aqui, eu estou no parque. Então, mudou totalmente o corpo, mudou totalmente a saúde. E quanto mais você pratica esporte, melhor você quer se alimentar, mais você quer se sentir melhor. Então, minha vida mudou completamente.